Alô, Campo Grande! Oi, Henrique! Vamos começar mais ou menos assim Eu sou? Você é? Todo mundo é Safadinho! Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho E elas me querem assim Henrique Safadinho Diego Safadinho Tira o pé no chão E tenho fama de ser mulherengo E chavequeiro e de tom Aonde eu chego tem sempre uma namorada Me esperando eu sou o pam, pam, pam Marquei com uma, já tem outra me ligando Uma me estica, outra me deixando implorando Uma promete que vai tendo a me esquecer A outra diz que está me amando Ah, mas eu? Safadinho Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Eu sou, eu sou Elas me querem assim Henrique Safadinho E o Diego Safadinho Mas eu tô nem aí Podem me censurar Caiu na rede, é feche, eu quero é namorar Mas eu tô nem aí Quero me divertir Aproveitar a minha vida e ser feliz Sai do chão Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Elas me querem assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho E o, e o Elas me querem assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Elas me querem assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Subiu! Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Elas me querem assim Henrique Safadinho E o Diego Safadinho É o Safadinho Bom demais, gente